E olha, foi entregue hoje pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, Santur e pelo Grupo de Trabalho Náutico, o certificado de bandeira azul aos locais do Estado, que fornecem condições adequadas aos visitantes e respeito ao meio ambiente. E Santa Catarina levou a metade dos certificados e para a temporada de 2019-2020, olha só, tá vendo aí as imagens, que lindo, né? Receberam a bandeira azul no Brasil 20 pontos nesse ano, sendo que 10 desses 20 pontos, ficam em Santa Catarina. Os quesitos observados são qualidade da água, acessibilidade do local, segurança com guarda-vidas e também a gestão de resíduos, entre outros critérios. Então, tem aí uma ótima notícia falando a respeito dessa bauneabilidade, ou melhor, né, da bandeira azul, né, que não é uma bauneabilidade em si, é uma questão de contexto, falando das praias aí, lagoas do Estado de Santa Catarina, que se são 20 no Brasil inteiro, e 10 estão aqui, é porque a gente tá muito bem. A gente vai dar uma olhada aqui no mapa, ó, pra você ver onde ficam essas praias que fazem parte e que receberam a bandeira azul. Lagoa do Perim, Florianópolis. Praia Grande, Governador Celso Ramos. A Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú, também faz parte. Ainda em Balneário Camboriú, a Praia do Estaleirinho, que é ali do lado. Praia de Pissarras, em Balneário Pissarras. A Praia de Quatro Ilhas, que fica em Bombinhas, uma praia linda. Praia de Mariscal, também em Bombinhas. Praia da Saudade, que é a prainha lá de São Francisco do Sul. E a Ticlube de Santa Catarina, Veleiros da Ilha, em Florianópolis. Marina Tedesco, em Balneário Camboriú. Portanto, tá aí, ó. No nosso mapa, pra você ver que Santa Catarina realmente tá muito bem representada, né? E agora, a expectativa aí é pra o ano que vem dobrar esse número de bandeiras azuis, porque isso interfere, inclusive, no turismo nacional e internacional. Os critérios são internacionais, viu? É importante essa notícia e é muito boa pro Estado.